Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo nessa oportunidade de poder sempre estar em contato com você, meu irmão, minha irmã falando sobre questões que dizem respeito à nossa fé e tudo aquilo que pode nos ajudar sempre mais a compreender o sentido profundo do que nós sentimos por Jesus Cristo o que sentimos por Deus e a resposta que nós podemos dar a Ele por meio dos sinais que Ele nos oferece e daquilo que nós aos poucos na nossa vida e no nosso dia a dia, por meio das nossas comunidades, nossas paróquias e da nossa própria igreja, nós podemos entender sobre os apelos de Deus Nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus nos quatro Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, hoje falando e dando continuidade à reflexão da ressurreição do Senhor a partir do Evangelho de João Nós vimos que João também possui os mesmos elementos que nós encontramos nos outros três o primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres que vão ao sepulcro a figura de Maria Madalena, como aquela que tem o contato direto com o Senhor o sentido de não reconhecê-lo e como nós já falamos, de fato é um corpo glorioso um corpo diferente, porém é sendo Jesus mesmo, não sendo um outro não é um outro que ressuscita, mas é o próprio Jesus, mas um corpo diferente, um corpo glorioso e dessa forma essa diferenciação que nós iremos perceber vai se dando aos poucos a partir do momento em que os discípulos progressivamente vão entendendo e sentindo aquela experiência que eles estão vivendo de poder estar diante daquele que os chamou daquele que foi e é o sentido de suas vidas e a partir daí então eles vão se convencer de que tudo aquilo que Jesus falou durante os três anos de vida pública de que tudo aquilo que ele sofreu, de que ele preparou, se cumpre naquela convivência que nós estamos recordando então neste tempo pascal onde o Senhor esteve presente com os discípulos nós então estamos com o Evangelho de João no capítulo 20 e hoje nós iremos refletir sobre o detalhe que João nos oferece que é a aparição de Jesus, é quando Jesus então aparece para os discípulos e nós então estamos no capítulo 20 do Evangelho de João a partir do versículo 19 para você que quer nos acompanhar então capítulo 20 do Evangelho de João a partir do versículo 19 Era o primeiro dia da semana anoitecedo esse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus Jesus entrou, ficou no meio deles e disse A paz esteja convosco Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos ficaram contentes por verem o Senhor Jesus disse de novo para eles A paz esteja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês Tendo falado isso, soprou sobre eles, dizendo Recebam o Espírito Santo Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados Aqui então, meus irmãos e irmãs, nós já estamos vendo Um primeiro momento em que Jesus aparece para os seus discípulos E essa descrição da entrada de Jesus Da permanência de Jesus no meio dos discípulos Nos oferece de fato muita coisa bonita de se poder refletir O primeiro delas é aquilo que todos nós já estamos conhecendo quase A memória ao longo de tudo aquilo que nós estamos falando Ao longo desses programas Ao anoitecer, era o primeiro dia da semana Então o primeiro dia da semana reforça ainda mais o sentido do domingo para nós O preceito dominical, o preceito do qual nós quando vamos à missa Nós entendemos que estamos sempre celebrando a ressurreição do Senhor Isso significa, do ponto de vista cronológico, que quando então Jesus aparece A Madalena naquele primeiro dia da semana, no dia próprio da ressurreição Se pensarmos do ponto de vista cronológico, como nos apresenta João Oito dias depois, significa que uma semana depois, que para nós seria a oitava da Páscoa Conhecida hoje do ponto de vista litúrgico Oito dias depois, Jesus aparece então aos seus discípulos E os detalhes que João nos dá no que diz respeito ao ambiente no qual se encontravam os discípulos Estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo das autoridades dos judeus Jesus entrou, ficou no meio deles e disse A paz esteja convosco Ou seja, estando fechadas as portas por medo das autoridades dos judeus Porque aquilo que foi Jesus, aquilo que sofreu Jesus Naquela época era de fato considerado como um delito gravíssimo Sobretudo no que diz respeito à religiosidade Da parte das autoridades judaicas Da parte romana A sentença da crucificação Na verdade, nada mais foi do que uma motivação dada pelo próprio povo Que escolheu por Jesus ao invés de Barrabás Para poder ser crucificado E essa modalidade de crucificação que era reservada Aos piores malfeitores e inimigos das autoridades romanas naquela época E assim então a situação estava realmente muito complicada para os discípulos Se eles então publicamente pudessem dizer alguma coisa naquele momento Poderiam ter tido o mesmo fim de Jesus E ali então eles estavam realmente acomodados Eles estavam com medo Até porque eles estavam tentando entender o que tinha acontecido Este Jesus que eles colocaram toda a confiança Que eles colocaram toda a vida De repente Morre E agora dizem que ele ressuscitou Mas eles não têm certeza E vocês imaginem Imaginemos a alegria desses discípulos Por verem Jesus que mesmo com as portas fechadas Entra no lugar onde eles se encontram E diz A paz esteja convosco É a primeira mensagem De Jesus ressuscitado Aos seus discípulos E assim poder perguntar Também para nós Meus irmãos e irmãs É aquilo que o Senhor diz para cada um de nós Nos momentos mais difíceis e angustiosos Do nosso viver Quando nós estamos em uma situação difícil Quando nós estamos nos questionando No que diz respeito a tantas coisas Da nossa vida Nós podemos então nos perguntar Mas sobretudo nos perguntando Escutando de Jesus A resposta que ele já sabe A partir da pergunta que nós fazemos Que é A paz esteja convosco Então ele soprou Como diz João Nos versículos do capítulo 20 Jesus disse de novo para eles A paz esteja convosco Mas antes disso Mostrou-lhes as mãos e o lado E então os discípulos ficaram contentes Por verem o Senhor Esse mostrar-lhes as mãos e o lado Era justamente para poder dizer Que apesar de não reconhecerem Jesus No seu corpo ali naquele momento Mas era ele mesmo Que era confirmado pelos sinais da sua paixão O ressuscitado, o glorioso Não deixa de assumir a humanidade Que ele tem sobre si No momento da encarnação No momento em que ele veio Na nossa vida Que nós celebramos no Natal Ele não deixa de ter a nossa humanidade E por isso ele carrega em si As marcas da paixão E ele quer dizer isso aos discípulos então Olhem minhas mãos Olhem ao meu lado Sou eu mesmo E os discípulos ficaram contentes Por verem o Senhor É um detalhe interessante Do Evangelho de João Os discípulos ficaram contentes Isso já dá para nós Meus irmãos e irmãs O convite A característica De que quando nós anunciamos A ressurreição de Jesus Nesta experiência Que nós fazemos com ele diretamente É uma experiência de alegria E dessa forma o cristão É aquele que vive Constantemente a alegria De ter Deus no seu coração De ter Jesus em sua vida É claro que muitas vezes Não podemos transparecer alegria Não podemos sorrir Como se diz por aí Sorrir para as paredes Porque são tantas as situações Difíceis que se vivem Mas esta alegria Que quer dizer João aqui Descrevendo o comportamento Dos discípulos É aquela alegria interna Aquela alegria do coração Onde apesar de estarem fechados Apesar de estarem com medo Apesar de estarem acuados Mas eles se sentem felizes Porque o Senhor está presente No meio deles E Jesus então novamente Diz para eles A paz esteja convosco Depois tendo falado isso Soprou sobre eles dizendo Recebam o Espírito Santo Os pecados a quem vocês perdoarem Eles serão perdoados Os pecados daqueles que vocês não perdoarem Não serão perdoados Isso significa Meus irmãos e irmãs Também o fundamento Daquilo que hoje nós vivemos No sacramento da penitência No sacramento da reconciliação Os pecados a quem vocês perdoarem Serão perdoados Os pecados a quem vocês não perdoarem Não serão perdoados O sacramento da reconciliação então Não é algo inventado pela igreja Para que os padres possam saber Os pecados dos outros Não Mas o sacramento da reconciliação É um sacramento que foi dado Pelo próprio Jesus Cristo Aos apóstolos E os apóstolos que também transmitiram Isso aos seus sucessores Chegando hoje até nós Para dizer então que Quando nós pecamos Nós nos reconciliamos com Deus Por meio daquele que é o representante Daquele que é a mediação Entre o povo e Deus Que é a figura dos sacerdotes Assim como o próprio Jesus Cristo Não disse para qualquer um Que chegou O pecado que você perdoar Será perdoado Aquele que você não Não Ele disse próprio para os discípulos Naquele momento No seu primeiro encontro Recebam o Espírito Santo Para dizer então Que o sacramento da reconciliação Não é algo inventado Do ponto de vista humano Mas é divino Recebam o Espírito Santo E assim os pecados Que vocês perdoarem Serão perdoados Os pecados que vocês Não perdoarem Eles serão retidos E assim então Nós iremos ainda Continuar refletindo Sobre este primeiro Essa primeira manifestação De Jesus A seus discípulos Com esses elementos Muito importantes Que é de fato A figura de Jesus Em relação aos discípulos Voltaremos logo mais Com o nosso programa Conversa com o meu povo Voltamos com o nosso programa Conversa com o meu povo Falando sobre A experiência profunda E rica Da ressurreição de Jesus Descrita pelos quatro evangelistas E de modo particular Ao longo desses programas Nós estamos refletindo Sobre o evangelho de João E tudo aquilo que João Nos oferece Como características Da ressurreição de Jesus E nós falávamos então Que na primeira aparição de Jesus Ele estando fechadas as portas Ele entra no lugar Onde os discípulos se encontravam E ali então Como primeira saudação Ele diz A paz esteja convosco Depois mostra-lhe Mostra-lhes as mãos E o lado Para dizer que é ele mesmo Porque os discípulos Naquele momento Não estão reconhecendo Jesus E dessa forma então É Jesus mesmo Que se apresenta para eles E assim então Eles se alegram Por verem o Senhor E falávamos que essa alegria É uma alegria de fato interna É uma alegria do coração deles Porque tendo convivido Desculpe, com Jesus Ao longo desses três anos De vida pública Depois de uma hora para outra Ele é sentenciado Ele é morto E com uma das penas Mais cruéis Que poderiam existir Naquela época Eles estavam então Em crise Pelo fato de se perguntarem A quem nós colocamos Toda a nossa confiança A quem nós Demos a nossa vida E tendo visto então O Senhor Essa alegria Nós podemos imaginar Como eles devem ter sentido E a partir daí Jesus sopra sobre eles E diz Recebei o Espírito Santo Os pecados a quem vocês perdoarem Eles serão perdoados Os que vocês não perdoarem Não lhes serão perdoados E tem uma outra característica Dessa aparição de Jesus No Evangelho de João Que é a figura de Tomé Que nós então A partir do versículo 24 Do capítulo 20 Do Evangelho de João Nós então Iremos perceber Tomé chamado Gêmeo Que era um dos doze Não estava com eles Quando Jesus veio Os outros discípulos Disseram para ele Nós vimos o Senhor Tomé disse Se eu não vir A marca dos pregos Nas mãos de Jesus Se eu não colocar O meu dedo Na marca dos pregos E se eu não colocar A minha mão No lado dele Eu não acreditarei Uma semana depois Os discípulos Estavam reunidos de novo Dessa vez Tomé Estava com eles Estando fechadas As portas Jesus entrou Ficou no meio deles E disse A paz Esteja convosco Depois disse a Tomé Estenda aqui o seu dedo E veja as minhas mãos Não seja incrédulo Mas tenha fé Tomé respondeu a Jesus Meu Senhor E meu Deus Jesus disse Você acreditou Porque me viu Felizes os que acreditaram Sem terem visto Então meus irmãos e irmãs Nós vemos que A figura de Tomé É já uma das primeiras Também dificuldades Que os discípulos Começarão a ter A partir do anúncio De Jesus Que é A credibilidade Do anúncio Tomé Tomé não estava presente Na segunda Na aparição De Jesus E então Quando Oito dias depois Aí vocês já percebam Que do ponto de vista Cronológico Já são duas semanas Ele aparece A Madalena No dia da ressurreição Oito dias depois Aparece aos discípulos Tomé não estava Ele então Deseja a paz E transmite O Espírito Santo Para o perdão Para a remissão Dos pecados Oito dias depois Estando já Tomé Aparece de novo Jesus E dessa vez Tomé Estando lá Então Diz para Tomé Aqui Tomé Estenda o seu dedo E coloca No meu lado O teu dedo No meu lado Não seja incrédulo Mas tenha fé Aqui Nós podemos refletir Meus irmãos e irmãs Também muitas vezes O sentido Da nossa vida Quando nós recebemos O anúncio Da ressurreição Ou quando nós somos Porta-vozes Da ressurreição De Jesus Ou quando nós devemos Vivê-la No nosso dia a dia E assim então A figura de Tomé Pode também ser A figura de cada um De cada um de nós Tomé Disse que se ele não Colocasse as mãos Nos dedos Nas suas feridas E não tocasse No seu lado Ele não Acreditaria Hoje quem sabe É difícil Falar Das coisas Que dizem Respeito a fé Porque a fé Não se vê A fé Não se experimenta A fé Não se toca Mas a fé Se sente Quando se fala De Deus Então Nós sabemos Que ele existe Nós o conhecemos Nós o lemos Na Sagrada Escritura Na sua palavra Porém como nós O podemos tocar Nesse contexto Que nós vivemos hoje Da mídia Da imagem Tão importante Da era digital Por exemplo A importância De nós nos adequarmos Hoje Aquilo que nos é pedido Sempre para Nos desenvolvermos Ainda mais Na capacidade De poder produzir imagem E de poder comunicar Com toda exatidão Que é necessária Para uma comunicação Visual também Isso também Diz respeito Aquilo que Hoje Podemos viver Na nossa fé Se não tomarmos cuidado Podemos transferir Também Toda Essa contextualização Visual Naquilo que Nos desenvolvemos Do que diz respeito A fé Eu não acredito Se eu não ver Eu não acredito Se eu tocar Eu não acredito Se eu experimentar E assim então Tomé Tomé de fato É aquele que pode ser Um símbolo Pode ser um representante Daquilo que somos nós hoje E Jesus então Aparece E diz para ele Toca Com o teu dedo Aqui nas minhas mãos Do meu lado Sou eu mesmo Não sejas incrédulo Mas fiel Para dizer Meus irmãos e irmãs Que se nós Temos crises Porque nós Não experimentamos Temos a fé De uma maneira tal Que nos convença Em determinadas ocasiões De nossa vida Porém É a mensagem de Jesus Para nós hoje A mesma Que ele diz A Tomé Não sejas incrédulo Mas fiel Ou seja Sejamos fiéis Aquilo que nós conhecemos Sejamos fiéis Aquilo que nós Acreditamos Da parte de Jesus E sendo fiéis Nós então Iremos Um dia Quando nos encontrarmos Com ele Poder confirmar Tudo aquilo Que ele é E que ele demonstra Para nós já Aqui nessa terra E que nós iremos viver Em plenitude Então lá no céu E assim Dessa forma Meus irmãos e irmãs Nós vamos Percebendo que O evangelho Da ressurreição De Jesus Também Ele se traduz Na vida do dia a dia De cada um de nós E já nessa Segunda parte Do nosso Do programa Conversa com o meu povo Onde você pode Fazer as suas perguntas A Dom Alberto Nesse caso E não estando aqui presente Na medida do possível Também respondo Para você As perguntas Que tem Nós temos Essa oportunidade Do diálogo Da conversa Realmente E assim Vermos o modo Pelo qual Nós podemos viver Tudo aquilo Que nós refletimos Então vamos Para a pergunta Do Felipe Breno Da paróquia De Cristo Peregrino Eu gostaria de saber Quais as possibilidades Do Papa participar Do Congresso Eucarístico Aqui em Belém Muito bem Felipe Obrigado pela sua pergunta O Congresso Eucarístico Nacional Aqui em Belém É uma grande Alegria Que nós recebemos De poder sediar O Congresso Eucarístico Para celebrar Os 400 anos De evangelização Aqui nestas terras Da Amazônia Nós estamos Trabalhando Breno No Congresso Eucarístico Nacional Teremos de fato Muitas oportunidades De poder Aqui Oferecer A todos aqueles Que irão participar Simpósios Encontros E Encontros De preparação Nós estamos Reunindo Com as diversas Comissões Que já estão Constituídas Para o Congresso Eucarístico Nós estamos agora Numa primeira fase Que é aquela Delicada E a mais urgente Para que possa Então Dar início Aos trabalhos Das outras comissões Que é a elaboração Do texto base A partir do momento Que nós elaborarmos O texto base Que servirá Não só para nós Mas para todo o Brasil Nos ajudará Na preparação Do Congresso E a partir de lá As diversas comissões Irão trabalhar Nas diversas atividades E iniciativas Com as quais Então Nós podemos E iremos participar Mas antes Do Congresso Eucarístico Nacional Do qual você Poderá participar Com certeza Você já irá Ser preparado Nós já iremos Ser preparados Nos diversos Encontros De preparação Nas nossas paróquias Nós iremos também Fazer várias atividades Que possam Nos ajudar Progressivamente A entrar Na dinâmica Da importância Desta celebração Do Congresso Eucarístico Nacional Aqui em Belém Vamos então Para a próxima Pergunta Que será feita Pela Dulcina Também Da paróquia De Cristo Peregrino É certo As pessoas Que vivem Juntos Como marido E mulher Não casadas E recebem A comunhão Lucina Lucina Muito obrigado Pela sua Pergunta De fato É uma pergunta Relacionada A uma outra Que foi feita No programa passado No que diz respeito Ao modo Pelo qual se poderia Convencer o marido De poder casar Porque justamente Não casando Não se pode receber A comunhão E então Qual seria A resposta Justificativa Nesse ponto de vista Na nossa fé Nós acreditamos O que? Que os dois sacramentos O matrimônio E a eucaristia São dois sinais Visíveis De Deus Na vida De cada um de nós São sinais Visíveis Que nós recebemos Nós Pela nossa Doutrina católica Cristã Nós acreditamos Que a eucaristia É o próprio Jesus presente Naquele pão Consagrado Naquele vinho Consagrado E para isso Então Já desde a catequese Nós vamos Entendendo Que nós não Poderemos Receber Jesus Cristo Nós não Poderemos Comungar Se nós não Estamos preparados Com o nosso coração Para que Jesus Possa estar No nosso coração Na nossa vida É necessário Que nós nos preparemos E nos preparemos Com o sacramento Da reconciliação O que acontece Com aqueles Que não são casados Significa Que eles Provavelmente Ao longo De suas vidas Ainda Não conseguiram Chegar Aquela decisão Que confirme Para a vida Toda deles A necessidade Que eles têm De poderem Confirmar E pedir a benção De Deus Para as suas vidas Isso significa Então Que Tanto para aqueles Que não são casados Mas como por exemplo Para um casal De namorados Se então Cometem pecados Eles não podem Receber A comunhão Isso significa Então Cara do Sina Que Quando se está Em pecado Não se pode Receber a comunhão Quando Não se está Casado Ainda na igreja Se vive Uma condição De pecado Por que uma condição De pecado Porque Pelo fato De já estar Adiantando Alguma coisa Que na verdade Deveria ser Resultado De uma benção De Deus Definitiva E Para sempre Na existência E na vida De cada um Por exemplo Eu sempre digo isso Quando Procuro responder A estas perguntas Por exemplo Um padre No caso Padre André Se ele não tivesse Recebido O sacramento Da ordem Não tivesse Recebido A ordenação Eu como Seminarista Poderia Colocar uma Estola Colocar uma Túnica Dizer As fórmulas Da missa Todas Porém Não sendo Padre Não existiria A eucaristia Não existiria Porque Eu não tenho Não teria ainda A ordenação Do bispo Para que ele Pudesse Então Ordenando-me Padre Dar então Esse poder De poder Transformar O pão E o vinho No corpo E sangue De Jesus A mesma coisa É o matrimônio Quando se vive Antes do matrimônio É como Não viver Plenamente Aquilo que é O sacramento Do matrimônio Em si E não vivendo Plenamente O sacramento Do matrimônio Em si Se pode correr O risco De viver Em pecado E vivendo em pecado O coração O coração Não está preparado Para poder receber A eucaristia Mas dessa forma Procure sempre O seu paroco Procure Aqueles que de fato Podem ajudá-lo melhor A refletir Sobre essas duas dimensões Que são muito complexas Mas que podem ser ajudadas Sobretudo quando nós Realmente procuramos Uma ajuda E uma compreensão melhor A tudo isso E assim meus irmãos e irmãs Nós nessa oportunidade Que temos De poder conversar Com você Vamos pedir essa bênção Para que Deus Proteja a cada um Que possa nos ajudar A compreender sempre Esses mistérios Da nossa fé Para que no nosso dia a dia Nós possamos Anunciar sempre A alegria do Cristo ressuscitado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém